O que é rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo assim aqui no canal de bazuca de brazuca invasão z rapaziada onde tem a os caras já tá na rádio tá vendo cara eu tenho uma arma e não tem um bala os caras tá o rapaziada que vai fazer o bozão que cês tão aí mano bora se encontrar aqui no observatório geral aqui eu tô capotado aqui no norte cara rapaziada tô colando no observatório em aqui na mesa de creche aqui é doido rapaziada tô aqui na cidade do paulinho rapaziada cidadezinha e aí família qual vai ser mano vamos nessa parada não vamos calma aí botão pega no carro para fazer comida aí bora 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 aqui no caminhão aí vai na limusine agora no caminhão já só oito aí pô eu também só eu também vem cá no carro vem cá no carro tia pera aí pera aí tá já tá o máximo velho é sim vai tá cheio é cinco só é cinco só é três atrás e dois na frente o resto da galera cabe mais um aqui ó o caminhão já tá cheio já mano cadê aqui tem o meu tem o meu tem um lugar sobrando aqui ó tem 28 dias tem o lugar da polícia tem o meu também tem o meu também pô pera aí tá galera entra na rádio 333 aí é rádio 336 que para entrar como que é é isso é isso eu tô na rádio eu tô pedrinho no carro dele vai caber mais um hora agora então eu preciso aí de uma carona para os verdes aí tem vaga aí algum carro aí para os verdes tem um carro com uma vaga aqui ó carro de polícia aí ó tem uma vaga aqui também no caminhão tem uma vaga de caminhão tem uma vaga no caminhão tem uma vaga no caminhão na frente aqui ó já alguém esse carro aqui rapaziada uma limusine eu tava conversando com Deus a gente tem três tem duas mais duas vagas aqui por uma barra tem uma vaga no caminhão lá rapaziada tem uma vaga aqui na limusine uma vaga no caminhão uma vaga no caminhão tem vaga no carro de polícia aí ou não aí caminhão tá lotado é que eu tenho uma vaga aqui na limusine aqui ó e tem acho que uma no carro de polícia não apesar dos carros de mata fazer um tremzinho nós que ela vai matar um zumbi muito louco os cara demora demais velho tanta preparação para morrer assim eu vou guardar uma cena aqui no baú ali ó carro de polícia encheu ó no mínimo mais um gente aqui vai ter uma vaga aqui na limusine aqui na frente ó vai ter uma vaga aqui ó na limusine tem mais uma não tem tem mas a outra é do Pedrinho a outra do Pedrinho esse carro que é teu é é dele é dele é dele você guardou seus bagulho no baú guardei não é que bagulho seus bagulho tudo vai só com pistola e só tô guardando aqui como vocês estão de água e de comida aí mano e colete e não vai caber no para a comida fazer o que eu tô precisando de que fazer uma carne para mim ótico alguém tem viado eu tenho eu tenho relaxa eu fiz para todo mundo coisa boa coisa boa coisa você é bom é bom é bom coisa que eu troco tudo por antivídeos agora sabe no limusine ou quem sabe o local do do bó lanterna no uso acho que ninguém beleza legal aqui perto esse se você não melhorou do observatório é ali pera aí eu só os cara vai e deixa eu sacanagem não me engano é ali ó tá marcado quem sabe vai na frente aí então ou ou quem suspeita vai na frente uma hora mas a alho 10 água tratada comida alguém alguém sabe a localização do bolo tô colando aí no carro velha olha acho que ela não bagulho da arma mano se for esse aqui perto do observatório tem até que tem um aqui perto não sei se vocês quer aí é mais perto melhor porque aí eu não dá para ver não ou do caminhão aí se tivesse mais um carro para poder chamar mais alguém é o xadrez é o xadrez não marcou para tu não xadrez mas como é que eu sei se ela mesmo confirma aí pode confirmar nem sei não sei mano que é o que tem rapaziada colocou assim soltando isso tem tudo fora hein rapaziada alguém tem um livro de medina tudo fora para mim não serve eu tenho aprendi os dois eu passei para frente os dois que eu tinha um livro era bom da gente deixar da gente deixar num cantinho lá se todo mundo morrer só ficar um vivo no final ele ganhar ele medicina eu tenho viado eu tenho qualquer coisa eu deixo aí eu vou de trás também eu tô com medicina quem tá medicina tem tem um pouco mais para trás eu vou um pouco mais para trás eu vou ser o peito eu vou ser o peito eu tô falando é o caminhão cheio de gente rapaziada ó quem que a gente vai eu tenho aqui no carro meu aqui tem dois com medicina mano eu tenho medicina eu tenho medicina peraí tem que faça mais um não tem não tem se quiser pegar um carro e vim dá para mim eu tenho carro se quiser eu pego lá aí é wipe é wipe se não for wipe não compensa ah não não então não 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 mano vai tá tudo junto viado não tem problema não tem não mano mas quem vai render a gente viado não não bora logo já toma aqui pô vamo logo que a gente tiver ocupado né aproveitar do momento que a gente tiver ocupado o que é que vai fazer ali embaixo é que aqui é que ali com o carro mano vai com o meu caminhão é na onde tá ali é fácil aqui embaixo é aqui embaixo vão devagar aí rapaziada precisa correr não vai na não é que eu quero dar uma palavra é aqui mesmo não é mano aqui que eu sei para fabricar aqui fica na que 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 é aqui e que é que também não tem não aropera e que você é muito doido calma aí rapaziada vai entrando para vocês verem aqui para mim é eu aqui eu tô tentando o carro ainda eu tô tentando o carro ainda só que o breu do greu a gente não não tem como dizer que ele já sei que eu tô tentando o que alguém tem bala de pistola para o mano aqui do revólver eu tenho lá no esconderijos pai quer ir lá rapidão vai falar logo agora agora né preciso ir lá pegar também vai para você voltar para ir aqui para mim aqui não não volta não bala ele tem eu tô com oito mano a irmão dá oito de voz é esse aqui eu não sei não não nem os caras falando tem boys aqui é aqui tem boy rapaziada aqui tem boys lá embaixo na igreja por aqui ó aqui ó os cara falou que diz que tem lá baixo aí é pra lá é lá pra baixo achei que era do boss aqui mas os cara falou que não é aí dentro então bora andando bora andando aí é não bora de carro logo bora de carro bora de carro fala que tem uma aí dentro uma bruxa aqui é craft de arma? Craft de arma? Então vamos pegar umas armas lá umas bala lá no fica da praia mano só que eu sei se isso é verdadeiro não cuidado aí velho não aqui tem acho que aqui tem eu acho que aqui tem eu acho que aqui tem eu acho que aqui tem achou achou não vem 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 todo mundo vem todo mundo vem todo mundo calma nós tá pegando cara que é escuro demais cara é aqui ó a bruxa aqui ó a bruxa armada ave maria cuidado aí cuidado aí rapaziada não atira cadê mano cadê o cara das aqui fabrica arma rapaziada olha sabia não doideira o cara tá 47 assim que é um lugar eu nunca tinha vindo aqui não olha essa alto caraca nossa fiado não sabia disso não velho vai ficar escuro aí rapaziada mas é porque eu tô olhando aqui tô vasculhando tem como vasculhar algumas coisas aqui hein não tem nada eu não tinha te dado 20 não foi não pra mim não foi pra mim aí galera ó achei achei bala pra mim tô tranquilo aqui tem luz também de arma aqui não tem tem pô aqui ó aqui ó pra mim tá tudo escurão pô tipo mas tá escuro mesmo né velho tem uma lixeira velho é de onde tem? Tem carro aí cheio de carro aí carro cheio de bagulho aí pô carro não alguém passa iluminando aí só tem aquelas duas caixas mesmo e a mesma de arma cara tá muito escuro velho tem uma caixa aqui no fundo aqui no fundo aqui ó vai lanterna é bom mesmo hein bora 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 cês querem ver o autônomo a autônomo que dessa curva que me passa na igreja na igreja na igreja na igreja na igreja aí vai igreja eu quis saber bora subir bora subir vou jurar que aqui tinha um voz mano fez o cezinho aqui a toa dali desculpa por favor relaxa não conhecemos logo os lugares rapaziada nunca tinha vindo aqui não hein esse é um lugar mó bom pra fazer arma tá vindo lá na porta não é muito ruim velho nossa mano não você tá falando que eu vou derrubar o carro vai mano mano é que esse carro é encapotado velho mas tu vai ver o que eu tô falando outro no outro lá no outro lá no outro lá eu vou lá fala que é no outro no outro não é viado aqui não tem mais espaço ah tá ele agora para agora falta alguém quem tá aí dentro não tá todo mundo que meto para geral tem ninguém lá dentro né vai para onde agora marcar aí que vai na frente vai na frente aí vai lá vai lá na igreja que é igreja você falou aquela igreja lá negativa que vai na frente aí que sabe eu sei o caminhão aqui ó não vai caminhão o caminhão né aqui ó o caminhão também tem que voltar tem que voltar para aí sai daí mozinho ai meu deus meu deus é porra vai gente pelo amor de Deus vai não ficar de cheiro ué ele tá dando de trás de ré ai meu deus vai devagar zé caralho coração vou meter milhão agora quer ver não 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 vai capotar velho cuidado capotar esse caminhão velho velho tamanho aquele buraco um buraco de 500 anos caralho menina pelão puta todo mundo de arma é essa aqui ó não é quase que eu não tive a arma pegar pistola acho que essa igreja aqui mesmo tá pua tem que sair fora do caminho aqui a pistola para alguém que não tem que a gente dá bala eu tive a pistola vai vir comigo mano tô de vez aqui no caminho é o filho que lá tava com duas lá o cara cara com a gente vai ser aqui mesmo a igreja aqui que tem como entrar tô com o mesmo o cara entra lá dentro lá o cara entra lá dentro lá muito cuidado não entra de vulcão não não entra de vulcão não não ela só vai atacar se atirar nela hora que atirar nela ela tá então ninguém atira deixa eu ver como que essa bruxa é entra no contra aí para não fazer barulho ó quem tá comendo fica aqui comigo fica na onde fica na onde pode ir na na frente aí que eu vou atrás ficar para trás então que talvez ainda fica para trás né mas quem quem tem a cara o sub vai na frente a morreu aí que tá pitando aí cara que doideira rapaziada pode ir na frente primeiro as damas não tem que atrair cadê 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 cara limpa rádio ó 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 limpa rádio um fala de cada vez deixa eu falar uma coisa tem um lugar alto aqui ó toma cuidado cuidado calma aí essa rádio quem só fala é o tonhão mano você vai subir lá no na mesa de sinuca e vai ficar enchendo o saco dela é isso mesmo ó rapaziada ó todos vocês aqui eu vou primeiro lá mano só eu e a doutora vamos a doutora vai ficar lá atrás de mim pra caso eu caia ela me reanimar rápido tá ligado eu poder usar a bandagem e continuar durando ela e é o seguinte vocês vão ficar atrás dela sempre atrás dela e tiro só na cabeça viado só na cabeça vocês entenderam? outra coisa alguém tem que ficar com a lanterna tem a caixa aqui ó tem a caixa aqui ó de madeira quem tem pouca bala quem tem pouca bala aí fica com a lanterna tira lanterna pra vocês vocês dá pra ver dá pra ver se tirar lanterna vocês comem cuidado pra não acertar a lanterna pelo menos um tem que tá com a lanterna fica afastado fica afastado fica afastado só eu dou um tiro nela aqui agora não fica atrás ó limpa 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 muita zona pessoal limpa rádio eu vou ficar aqui iluminando vocês tá bom? se liga se liga fica afastado do outro aí pra não matar o amigo dá pra passar pra lá pro aquele outro lado e dá pra nós atirar de lá se ela atacar nós se ela atacar nós dá pô se liga aqui chega aqui tudo em cima da caixa aqui também ó sou eu que tô aqui no fundo tá? caraca cortou minha língua aqui pessoal rapaziada se prepara aí e se a gente... pessoal presta atenção conta aqui pessoal tomar antibiótico quem precisar olha a comida, água deixa tudo em casa ficar aqui ó eu tô precisando de comida aqui deixa eu deixar no máximo aqui então 5 minutos pra nós fazer essa parada toda aí cara que doideira isso pega colete galera pega colete quem tem comida aí levanta a mão quem tem comida a gente lura ela perca por esse lugarzinho aqui ó tá vendo onde tem água aqui a gente... ela não vai conseguir pular aqui ó peraí eu vou no carro aqui peraí rapidão ainda bom hein peraí tem comida aqui vai pegar ele vai pegar não vou pegar antibiótico aqui peraí eu tenho também ô pessoal dentro do esgoto aqui ela não consegue atacar não se para é tipo dentro do esgoto e atirar pelo vão aonde essa burra cuidado pra não acertar um ao outro aí todo mundo atira pelo vão tem que entrar lá por trás lá por fila pó eu vou puxar ela pra cá então mano tenta pular do esgoto aí vai ser arma na mão vai ficar nesse canto japonês né vai ficar você pra esse aí você tem medicina sai daí cuidado aí com essa bruxa eu tenho eu tenho ela não ataca ela não ataca ah cara você confia em bruxa rapaz você confia em bruxa não mas o cara já falou como é que é mas bruxa rapaz bruxa no século tal passado era conhecida de queimar as pessoas rapaz tem coragem ela era burra né velho ela tava no século 16 agora ela evoluiu galera ó eu falei no século 182 ela repetiu ô pessoal mentaliza aí no músculo f8 a tati com a arma na mão que vocês estão com pistola que vai ter lanterna vocês ligam a lanterna no músculo f todo mundo tem? todo mundo tem? todo mundo tem como é que faz tem que você falou? eu vou só letrar vou só letrar pra vocês a t t a c h a apagar a é eu não peguei esse aí não soleta devagar soleta devagar ah eu peguei mas como é que liga lanterna? segura mira e o meu foi só apertar cara fala qual que é o comando aí metaliza metaliza bora barra a tt já vai aparecer embaixo aí aí você confia metaliza tem que entrar com a arma na mão pô a pistola ai caraca sabe isso não bora 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 tá mas não apareceu a lanterna não calma ai calma ai não apareceu a lanterna não metaliza ai mano metaliza ai arma na mão ela levantou ela levantou não deitou de novo deitou de novo arma na mão arma na mão é bicho é mó tona viado tá com arma na mão eu tenho que mirar ou só com arma na mão eu faço isso? só com arma na mão mano você olha pra arma depois que você fizer isso ai ela vai dar uma lanterna em baixo pra evitar pra evitar ficar mais espalhada ai tem uma lanterna mas lanterna ninguém fica na frente de ninguém mas como que eu ligo a lanterna cara? calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai deu certo deu certo se posiciona ai geral se posiciona em geral não fica na frente de ninguém geral fica espalhado fica até c... fica na frente de ninguém fica espalhado cara faz esse esgoto aqui ó vocês ficam ai dentro do esgoto lá pra trás eu vou puxar pra ela ficar aqui assim barrada nesse bagulho pra ela não conseguir ir pra lá entendeu? irmão ai pessoal usa a visão usa a visão do óculos hein usa a visão do óculos deixa eu falar deixa eu falar iluminado ta tudo iluminado aqui deixa eu falar primeira pessoa sumiu pô galera ela sumiu pera ai ih sumiu acho que tem tempo demora demais demora demais tem que entrar aqui e meter bala logo tem que preparar ta certo mas acho que a gente tem que sair lá e entrar de novo bora vazar e voltar bora vazar e voltar bora vazar e voltar bora vazar e voltar calma ai bora dar uma volta por aqui acho que ela foi pro outro lugar lá hein só aparece a noite acho que ela foi pro... 6 horas da manhã agora véi é véi talvez só aparece a noite para para sério que horas que não dá que dá ah real deu certo eee que barra que barra que barra que barra que barra demora demais mano oh cês dormiu no pc a gente com uma estratégia no meio do rolê o cara quis trocar a estratégia e a... ah pelo amor de Deus cara é só meter bala sem estratégia é ruxa troca tiro mano o certo era o cara atraia mas é ruxa e troca tiro um hit em você e te derruba é exatamente ele queria trazer pro esgoto no esgoto ele não ia ter onde ele subir ele não ia conseguir entrar no esgoto ele ia ter que voltar pra pular lá dentro irmão o cara deu a ideia todo mundo falou que ok aí depois todo mundo tinha que tomar antibiótico aí beleza a gente tem que tomar antibiótico no meio do orgulho a cruxa me dá um teco mano bora ficar de boa aqui bora ficar de boa aqui é bora guardar aqui bora da hora é isso e outra coisa a gente vai ter que ir sobrevivendo até pô vai gastar gasolina relaxa é só agora mãos viada sumiu mesmo bora que ela sai contra isso e tal mano bora caçar todo mundo tá na rádio aí né tem de fogueira aí mano atira não atira não atira não zé atira não os coelhos vão matar na bicuda pega o machado mesmo cuidado de acertar o amiguinho aí hein cuidado de acertar o amiguinho vai ficar longe né claro ih rapaziada nós ia matar o bicho lá mas demorou muito tem uma casa aqui mano tem uma casa aqui normalmente não é pra ter uma casa galera sério? isso aqui é normalmente não é pra rapaz que lugar louco tem um vão aqui nessa casa é o que? tem um vão velho tem algum buraco no meio da casa ali mano não, não onde? um buracão aí ai gostei velho vou usar aqui como esconderijo na boa tem um gnomo aqui cara olha só olha pra cá ai os bicho tá na agora a cidade aqui tá favorante rapaziada cara nós chegamos lá na frente do bicho mas não matamos pelo amor de deus mas também não foi culpa nossa né rapaziada foi porque muita estratégia primeira vez que a gente tá fazendo isso hã? ai alguém tem tem comida sobrando hein? que hora que nasce essa bruxa aqui? desce alguém lá pra ver meia noite? acho que tá às dez eu acho que dá pra ir das nove por aí já já dá pra ir já dá pra ir descer pra ver se tá lá embaixo tô aqui já filho tem ninguém não na noite os viados os viados os viados ah é o Jeff os cara que tá rebolando aqui xadrez cê acredita? como é que a ni qual é a animação de rebolar? oi vamos comigo lá na esconderijo lá buscar um bagulho lá o que? buscar mais munição lá no esconderijo é vamos lá alguém vai lá alguém vai lá buscar medicamento munição e comida e água entendeu? qual é o nome da animação social de... então me dá um antibiótico aí me dá um antibiótico aí me dá um antibiótico aí me pera um antibiótico libera um carro é como é que eu não me desci não é eu queria que eu... lá no meu esconderijo bora lá, pega lá pega lá fechou valeu a parede é só cinco segundos né deixa eu só ver ela aqui rapaziada põe ela aqui rapaziada ó põe ela aqui ó vou atirar um, dois, três Pronto! Ué? Mentira, morreu o que? Morreu, morreu, morreu! Cabeça, né? Calma aí! Tchau, tchau!